Aqui nós cortamos e moldamos os calçados. Aqui eles são costurados e despontados. E aqui, aqui funciona a minha cobrança. A Cobrança Bradesco vai até sua empresa com uma equipe especializada para resolver qualquer problema de cobrança. Não importa o lugar do país, não importa o tamanho da empresa. Com a Cobrança Bradesco, você fica sempre bem calçado. Radiais de Aço Firestone. Porque há momentos em que a última coisa que você vai lembrar é que existem benelos. A vida roda melhor num Firestone. Quem coleciona selos tem sempre uma aventura para contar. O mundo dos selos é fantástico, colorido, fascinante. Colecione selos. Você vai viver uma aventura atrás da outra. Geladeira Prosdóximo Espacio Plus 310. Bonita. Inteligente. Pequena por fora. Mas com um grande interior. Que combinada com o Freezer Prosdóximo 220, forma o Gemini Plus 530. Prosdóximo. A qualidade que a vida merece. Com a criação do Vale Transporte, o governo federal garantiu a 7 milhões de trabalhadores o direito ao transporte urbano. Brasil. Trabalhar é o melhor caminho. A última palavra, liquidificadores, é a seguinte. Lindo. 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 Novo liquidificador Arno LS. Muito lindo. São 7 horas. Bom dia, Brasil. Puxa, acordou cedo, hein? No ar, o programa mais gostoso da manhã. Hum, que café com leite cremoso. Tem matinal, claro. Matinal é puro café no leite. Olha só o jeitão dele. Matinal, o melhor programa da manhã. Tem gente que entrega declaração em dia, paga o exposto rigorosamente em dia, mas para o computador, continua devendo. Para evitar isto, preencha corretamente o DARF, com atenção especial para o CBF, código do imposto e a soma das parcelas do valor devido. Assim, você fica em dia com a Receita Federal. E de bem com o computador. Os criminosos do trânsito continuam matando e ferindo, sem castigo, sem punição. Um milhão de acidentes de trânsito a cada ano aqui no Brasil, onde dirigir embriagado não é crime, e sim contravenção. Neste domingo, no Fantástico, a opinião e o protesto de juristas, psicólogos, associações de parentes e amigos das vítimas da violência do trânsito. Há uma lágrima sentida. Um samba inédito da dupla Ataúfo Alves, Mário Lago, os autores de Amélia, a mulher de verdade. Você vai conhecer com Ataúfo Alves Júnior e Alcione, a primeira música que Mário Lago e Ataúfo Alves fizeram juntos. Fantástico, domingo, oito da noite. Fantástico, domingo!